Este trabalho trata do desafio de classificação da severidade da retinopatia diabética lançada pela plataforma Kaggle. A retinopatia diabética ocorre quando há excesso de glicose no sangue, danificando os vasos sanguíneos dentro da retina. Em suas fases iniciais, a doença não apresenta sintomas, o que é um agravante para o tratamento precoce da doença. Em estágios mais avançados, os vasos sanguíneos da retina começam a sangrar para o vítreo, fluido semelhante ao gel, no centro do olho. O tratamento precoce com o auxílio de exames periódicos da doença pode reduzir a perda severa da visão em até 90%. Os níveis de severidade da doença estão divididos em estágios 0, 1, 2, 3 e 4. Por se tratar de um problema de classificação a partir de imagens, uma ferramenta já bem estudada são as redes neurais convolucionais. Uma rede neural convolucional é um algoritmo de apenizado profundo bioinspirado no funcionamento de neurônios. A partir de um conjunto de imagens de treinamento, pode ajustar automaticamente pesos distribuídos em conjuntos de camadas e filtros capazes de identificar as características mais importantes para a classificação de uma imagem. As redes neurais também podem ser treinadas para determinada tarefa e podem ser seus filtros e pesos reutilizados para outras tarefas num processo chamado de Transfer Learning ou Transferência de Precisado. As redes pré-treinadas para a competição Imaginete, competição para a classificação de mil diferentes classes, são uma escolha comum para o uso de Transfer Learning. Uma segunda abordagem de uso das redes pré-treinadas é a utilização das mesmas como extratoras de features ou características. A última camada de classificação das redes pré-treinadas para o problema que está se tentando solucionar é retirada, em seu lugar, modelos de classificação são utilizados. Uma sugestão interessante de modelos a serem utilizados são modelos de classificação não lineares. O Aravim Hai Hospital, na Índia, espera um modelo de aprendizado de máquina capaz de detectar e prevenir essa doença entre as pessoas que vivem em áreas rurais onde o rastreamento médico é difícil de realizar. Para isto, os técnicos do hospital viajam para essas áreas rurais para capturar imagens e, em seguida, contam com médicos treinados para revisar as imagens e fornecer diagnósticos. Daí, vem a base de dados que é utilizada neste trabalho. O objetivo principal é classificar o grau de severidade da retinopatia diabética. Os dados disponíveis contêm mais de 3 mil imagens para treinamento de nosso modelo. A avaliação dos modelos é feita a partir da métrica Weighted Kappa. A ideia desta métrica é que a discordância entre as respostas preditas e verdadeiras envolvendo os valores distintos devem ter pesos maiores do que as discordâncias envolvendo os valores mais semelhantes. Pela exploração de dados, podemos observar um conjunto de imagens com classes desbalanceadas. Por exemplo, temos a severidade zero representando aproximadamente 50% do total. Observamos também imagens com grandes bordas em volta, que não representam informações importantes para os classificadores que serão gerados. Outra informação importante é em relação ao tamanho, apresentando formas distintas. Por fim, algumas imagens também apresentam condições de iluminação baixas. Todas essas constatações apresentadas na exploração de dados devem ser levadas em conta em uma etapa de pré-processamento. Os dados foram divididos em conjuntos de 85% para imagem de treinamento e 15% para imagem de validação. Estes conjuntos foram mantidos os mesmos para todas as avaliações de nossos modelos, garantindo a comparação justa entre eles. Para tratar as imagens com pouca luminosidade, as imagens foram transformadas em preto e branco. Para tratar a borda das imagens, foram aplicadas máscaras com enfoque somente no globo ocular. Também é adicionado um tratamento de Gaussian Blur para redução de ruído das imagens, tornando-as mais robustas. Por fim, para garantir um mesmo tamanho de imagens, todas tiveram seus tamanhos ajustados para 224 por 224 pixels. Na figura, podemos observar uma imagem antes do tratamento e após o tratamento. Para nossos testes, começamos com o Baseline Simples, redes convolucionais com mais camadas que o Baseline, transfer learning das redes EfficientNet, ResNet, SeresNet e DenseNet, treinadas para a competição Imaginet, e uso dessas mesmas redes como extrator de features para os modelos SVM e XGBoost. Diversos modelos foram gerados e tiveram suas performances comparadas utilizando o conjunto de validação. Estes são os resultados obtidos nos nossos experimentos para o conjunto de validação, onde o melhor modelo foi o DenseNet treinado com o Transfer Learning, resultando num valor de Weighted Kappa de 92%. Intuitivamente, acreditávamos em encontrar uma melhor solução utilizando as redes de Transfer Learning como extrator de features. Consideramos que não obtivemos uma melhora pelas redes para terem um bom resultado para o teste de validação, e uma busca mais refinada dos hiperparâmetros dos nossos modelos de classificação talvez seja necessária. Aplicando nossos melhores modelos ao conjunto de teste, tivemos um score privado de 71%, nos colocando na posição dos top 50%. Importante ressaltar que os competidores podem utilizar dados externos ao trabalho original, melhorando seus modelos. Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, encontramos algumas dificuldades, como grande quantidade de dados, que permitindo fazer um estudo mais exaustivo entre diferentes modelos, problemas em relação ao tamanho, iluminação e quantidade de pixels mortos nas imagens que podem receber um melhor tratamento. Consideramos os resultados deste trabalho satisfatórios, mas melhorias podem ser feitas, como melhorar o tratamento das imagens, verificação do impacto do tamanho da transformação das imagens, estudo mais aprofundado dos tratores de features, entre outros.